Só o acesso da Dutra aqui Um pouquinho a frente aqui eu vou pegar a rodovia Presidente Dutra Saindo da marginal Tietê Sentindo Rio de Janeiro Só que eu vou até Taubaté Pela Dutra E chegando em Taubaté eu acesso a rodovia Oswaldo Cruz Para Ubatuba Aqui eu continuo ainda na marginal Tietê Uns 500 metros a frente aqui já é a Dutra Se eu continuar reto aqui eu pego a rodovia Ayrton Senna Ayrton Senna também eu consigo ir lá para Taubaté Porque bem a frente lá no quilômetro 129 Da Carvalho Pinto né Que mais na frente a Ayrton Senna ela se torna Carvalho Pinto Aí você consegue acessar a Dutra já em Taubaté Então ambas as pistas tanto a Dutra como a Ayrton Senna Carvalho Pinto É caminho né É que na hora que a gente joga no Wazer Ele traça o melhor caminho E nesse caso aqui ele me deu a Dutra Aqui já é a alça de acesso para a Dutra Arujá São José dos Campos Rio de Janeiro Limite de velocidade 110 A cidade ele me deu a restaurant Me deu a frente Tomah faz o tempo E aí ting Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ali na frente eu faço mais um pequeno vídeo.